Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, a unção do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia. Este é o meu, é o seu, é o nosso desafio da Bíblia. Seja um semeador da Palavra, seja um propagador da Palavra de Deus, seja também um evangelizador. Por isso eu peço, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, comente e compartilhe. É compartilhando que você também vai se tornando um semeador da Palavra. A minha missão é gravar os vídeos, trazer esse desafio da Bíblia para você, e a sua missão é mostrar para outras pessoas. Trazer outras pessoas para estarmos juntos em torno da Palavra de Deus. Porque nós estamos unidos e reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4. Isso mesmo, você não escutou errado, não. Nós já estamos, hoje será o primeiro vídeo do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Por isso eu provo para você, eu estou provando para você que não tem desculpa para lermos a Palavra de Deus. Para estarmos, Senhor, aliás, para estarmos com a Palavra de Deus em nossas mãos, trazendo a nossa mente e ao nosso coração. Já tem aí no canal, playlist de todos os capítulos, capítulo e pós-capítulos, separadinho, de todo o Evangelho de São João. Primeiro, segundo e terceiro, a carta de São João. E também, primeiro, segundo e terceiro capítulo do Evangelho de São Mateus. Separadinho, playlist e pós-playlist. Então, você pode estar ali colocando, quando você estiver trabalhando, quando você estiver nos afazeres de casa, que a Palavra de Deus esteja ali invadindo a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o seu lar e a sua vida e o seu coração. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim, Então, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nesse capítulo 4, nós iremos meditar a respeito, nos primeiros versículos, da tentação de Jesus no deserto. O Evangelho de São Mateus tem uma característica específica, assim como cada evangelista tem. Cada capítulo, ele vai tratando de um assunto. E aqui, dando sequência, por isso que ele vai dizer no versículo 1, Então, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Então, depois que Jesus foi batizado, depois que o céu se abriu, o Espírito Santo veio em forma de pomba, pairou sobre Jesus. Ouviu-se a voz que disse, Este é o meu filho muito amado, no qual eu ponho ao meu agrado a minha feição. Os vídeos passados foram nesse sentido. E depois que Jesus é batizado, depois que a pessoa humana de Jesus é imbuída completamente, mergulhada no Espírito Santo, olha o que acontece. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. O próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Que deserto é esse? Eu deserto lugar? Aqui sim. Mas deserto na Bíblia significa lugar de aridez. Significa lugar, já está dizendo, deserto, não tem nada. É lugar de provação. Por isso que a igreja medita e relembra no período da quaresma. A quaresma vem de 40, 40 dias. Onde a palavra vai dizer que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para algo específico. O que era ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha bem. A palavra 40 na Bíblia, o número 40 na Bíblia, significa um tempo longo. Tempo longo de quê? Tempo longo de provação. A palavra vai nos trazer várias missões deste número, 40, na Bíblia. O povo de Deus que passou durante 40 anos no deserto. E outros tantos sinais que a gente vai vendo ali de 40. Onde 40 significa isso. Ou seja, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado, a prova, posto à prova, no deserto. Depois disso, ele teve fome. E nos vídeos que nós iremos gravar nos próximos, vai nos mostrar as tentações que o diabo propôs a Jesus. E é interessante nós percebermos isso aqui. Conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Olha, o diabo é um ser perverso e pervertido. Nós vivemos numa sociedade, no mundo atual, numa sociedade consumidora, numa sociedade que tenta banir Deus, numa sociedade em que não se acredita no bem e no mal, não se acredita em Jesus nem no diabo, e assim por diante. E tem um filme muito interessante, aqui eu quero indicá-lo para você. O nome do filme se chama O Ritual. Esse vídeo vai mostrar justamente a parte, vai trazer ali uma história de um padre que ele estava em formação, mas ele não acreditava em Jesus, apesar de estar se formando como padre. E ele é convidado a ir para estar com o padre, que era exorcista lá do Vaticano, e ele faz alguns acompanhamentos com esse padre. E é interessante que no filme, ele é obrigado a acreditar nas possessões e tudo mais, para poder realizar um ato de exorcismo. É muito interessante o filme, assista. Mas, para dizer para você isso aqui, nós vivemos numa sociedade em que se banaliza o bem e o mal. A gente viu aí, antes da pandemia, uma escola de carnaval que trouxe ali uma menção do diabo maltratando, matando, arrastando Jesus. Nós vivemos numa sociedade em que o ocultismo cresce cada vez mais. E relativizando aquilo que é mal, como que mostrando uma coisa boa. Cada vez mais cresce a questão do esoterismo, das religiões, por assim dizer, afro-africanas. E aqui falo, não menosprezando e não falando mal de quem as pratica, mas dizendo para você, católico. Aqui me dirigindo para você, irmão, católico. Não convém você estar em ambientes e ter determinadas práticas. Quem já fazem, tranquilo. Aqui eu falo sem discriminar, nesse sentido, o seu ato que você acredita, nesse sentido de fé. Como católico, não acredito. Acredito no fundamento bíblico, na palavra de Deus, que desaprova tais práticas. E aqui, dizer para você que cada vez mais cresce a questão do ocultismo e tudo mais. O satanismo que cresce de forma absurda, cada vez mais relativizando o mal na sociedade, apresentando como algo bom. Ora, o diabo nunca vai se apresentar como um ser vermelho, de rabo, de chifre, com tridente. Não, ele não vai se apresentar assim, não. Ele vai se apresentar como algo bom e vai envolvendo, e vai trazendo, e vai abarcando o povo. Ele vai se apresentar através de músicas, de novelas, de filmes, revistas e assim por diante. A gente tem visto tantas coisas crescendo também nas redes sociais, banalizando aquilo que é mal, trazendo como algo bom. E o mal nunca vai ser bom. E o bom nunca vai ser mal. O certo nunca vai ser errado. E o errado nunca vai ser certo. Então, tempo longo de provação, 40 dias. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, onde ele ficou ali jejuando durante 40 dias e 40 noites e teve fome. O jejum. Nós passamos aí mais uma vez pelo período da quaresma, e essa prática do jejum, infelizmente, é algo também basicamente esquecido da igreja. Os pais que não ensinam os filhos, e assim a tradição bíblica, a prática, vai se perdendo. Então, é através da oração, do jejum, que nós vamos vencer o mal. Eis aqui duas ferramentas que a Palavra de Deus nos mostra, pelo qual nós iremos vencer o mal em nossas vidas. O jejum é o quê? Disciplina do corpo. Está com vontade de comer algo? Não come. Para disciplinar. Para não satisfazer o apetite dessa carne. Quer fazer alguma atitude que não convém? Disciplina. Diga, não, não vou fazer. Então, o Espírito Santo nos dá essa condição de entrar nesse campo de batalha. O deserto é o campo de batalha. Porém, nós somos tomados pela ação do Espírito Santo, que já habita em nós, para sermos vencedores. Pois em Cristo Jesus diz a Palavra, nós somos mais do que vencedores. Mas precisamos fazer a nossa parte. Escuta o que eu vou lhe dizer agora para fechar essa meditação. Deus pode tudo. Ele é um Deus presente, onipotente, onisciente. Ele pode tudo, tudo e qualquer coisa. Mas, no que diz respeito à minha parte, Ele não move uma palha. Deus age, sim, mas Ele age através de mim. Se eu não quiser, Ele não age. Se eu não deixar, não acontece a ação de Deus. Agora, se eu deixo, então, quando eu abro as portas, aí a ação de Deus se manifesta na minha vida e a ação santificadora vai acontecendo. Dia a dia, passo a passo. Então, deserto, 40 dias. Deserto, lugar de provação, 40 dias. Um tempo longo de provação. O diabo que é o tentador. Mas, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Jesus teve fome. Termina dizendo isso. Qual a fome de Jesus aqui? É fome física? Fome de alimento físico? Não, é fome de almas. Como o chavão de São João Bosco. Dá-me almas e ficai com o resto. Foi o pedido que Jesus fez a Dom Bosco. São João Bosco. Dá-me almas e ficai com o resto. Jesus quer almas. As almas, a minha alma, as almas dos nossos familiares, que nós precisamos fazer penitente, Jesus em oração por eles, para que eles também sejam salvos. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, reze comigo. Aqui na Tua presença nós nos colocamos. Seguindo aqui, Senhor, o Teu exemplo. Jesus, Tu que se distanciou das pessoas. Tu que foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Que o Teu Santo Espírito me conduza onde quer que eu vá. Tu foi conduzido para o deserto para ser tentado. E aqui, Senhor, o tentador procura, de alguma forma, me derrubar. Mas eu quero me apoiar em Ti, Cristo Jesus. A Tua Palavra nos ensina que Tu passou quarenta dias e quarenta noites jejuando. E eu, Senhor, que sou tão fraco. Eu quero a Tua graça, mas eu não me policio, mas eu não pratico nenhum exercício espiritual para me fortalecer em Ti, para fortalecer a minha alma. Sim, Senhor Jesus, eu que tantas vezes cedo ao mal, cedo ao pecado, dizendo que sou fraco, mas o pecado não é remédio para mim, Jesus. Dá-me a graça de me voltar para Ti, meu Deus. De entender que, através do jejum e da oração, eu poderei vencer tanto o mal. E aqui dizer para você, meu irmão, minha irmã, toda e qualquer causa complicada que você esteve vivendo nessa vida, situação difícil, volte-se para Deus, através do jejum e da oração, que Ele lhe escutará. Dá-me a graça de disciplinar o meu corpo, os meus instintos, e me voltar para Ti, Jesus. Glórias a Ti, louvoros a Ti. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.